E aí companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao ensinamento do topógrafo. Hoje vamos falar de passo a passo de um GPS, como estacionar, como iniciar, como configurar um GPS Leica GS15, a pedido de um seguidor. Por isso hoje vamos mostrar. Lembrar que este vídeo tem um patrocínio da KGC Mauman, topografia e serviços. Para todos aqueles que precisam de serviços de topografia, podem seguir-nos através de www.kgc-maumanu.com Espero que nos visite, deixe a vossa inquietação, a vossa solicitação ou a vossa votação. Primeiro, como manda a regra. Primeiro, pegamos o tripé, ok? Eu, como sempre, por exemplo, encontrando o tripé fechado, nessas condições, primeiro abro o tripé, abro os dois pés e levando. Coloco mais ou menos, como este é um GPS, não importa a altura, aberto, aberto, ok? Depois, o que eu faço? Coloco ele mais ou menos nivelado, mais ou menos nivelado e é preciso ter certeza de que estes encaixes estão bem seguros e parafusados. E, logicamente, sempre precisamos ver se isto coincide com um ponto inicial ou não. O projeto já feito inicialmente tenha marcos de apoio, podemos estacionar no marco de apoio, ok? Suponhamos que a base está mais ou menos nivelada, depois levamos a chamada base nivelante. Esta base é a qual nós usamos para colocar e acromar... Entretanto, temos que... Esta é a base nivelante na qual nós usamos para centralizar o ponto verdadeiro, daí levamos... Este também é da Leica, como vocês conseguem ver... E tem os seus encaixes. Encaixamos. E tem o seu encaixe para não cair, ok? Assim já está fixo. O que é que nós fazemos? Vemos... Viemos na base. Colocamos. Só que tem o prumo óptico. Este prumo óptico nos facilita verificar o ponto existente aqui no terreno ou no chão. Então... Eu procuro centralizar um bocadinho... Tem o macho aqui no tripé, como vocês conseguem ver... Eu fixo... Ok? O ponto, se estiver por aqui... Primeiro o que eu vou fazer? Vou fazer isto... O que é que eu faço? Ou o que estarei a fazer neste caso? Estarei a centralizar... A verticalidade ou... O ponto verdadeiro... Por estacionar o aparelho, ok? Imaginemos que... O ponto é aqui. Daí... Vamos fazer... O aprumo da bolha. Acho que... Conseguem ver a bolha. Centralizamos a bolha. Ok? É preciso segurar... Ou assegurar que... Estão conformes, né? Para evitar deixar o aparelho cair. Ok? Sendo assim... Aqui... Abrimos... A mala... Porque... O LEGO GS tem duas malas... E ele funciona a bluetooth... Ok? Abrimos a nossa mala... Ok? Deste lado tem vários componentes... Ou ficam vários componentes... Mas neste caso... Aqui não temos... Produção e desnecessários... Daí... Tiramos... O nosso receptor de sinal... Chamada base... Esse é o receptor de sinal... E neste receptor de sinal... Como vocês conseguem ver... Como vocês conseguem ver... Ela funciona... Ou este receptor... Funciona com dois... Alimentadores... Alimentador de bateria... Neste caso... É só pegar aqui... Giramos para baixo... Ou... Empurramos de baixo... E temos uma pilha... Nesta pilha... É recarregável... De forma externa... Então... Encaixamos ela aqui... Colocamos aqui... E empurramos de cima... Virando o aparelho... Deste lado também... Tem outra bateria... Tem outra bateria... O que é que ele faz? Quando... Quando ele trabalha... Com duas pilhas... Uma descarrega... A outra... Estará alimentar... Elas não trabalham... Em simultâneo... Ok? Então... Baixamos a pilha... E não obstante... Ele aqui... Tem um ponto... Onde... Vamos poder... Carregar o aparelho... Deste lado... Vamos carregar o aparelho... Com os cabos... Com os cabos próprios... E... Conectamos também... A caderneta... Caso... Precisemos... Ou caso... O sinal... Bluetooth... Tenha problemas... E temos... Deste lado... Onde nos conectamos... O nosso PC... Ou para distrair... Que é... A informação... E temos... Deste lado... Onde fica a antena... Não obstante... Temos... Ai mamãe... Temos... Este encaixe... Como conseguem ver... O encaixe... O que que ele faz... O encaixe... Este é o encaixe da antena... Este... É o encaixe da antena... Ele é preciso... Roscarmos... Neste lado... Certo... Então... Este mesmo... É colocado... Neste macho... Este... Este tipo de GPS... É meio... Específico... Daí... Encaixamos... Nós conseguem ver... Encaixamos... Este... E... Apertamos... Já está... Se precisamos remover... Assim... Encaixamos... Como podemos remover... Deste lado... Pegamos deste lado... Desconectamos... O anus quer... Desconectar... Assim... Fica... E... Daí... Levamos... A mesma... O mesmo... Receptor... Para os cabos... Na nossa base... Ok... Vamos segurar... Que o aparelho... Já está todo... Nivelado... Daí... Temos que verificar... Se... A bolha... Está centralizada... E... Os parafusos... Também... Encaixam... Estão... No ponto... Daí... Levamos... A nossa... Fita métrica... Caso... A gente... Tenha... Uma outra... Fita métrica... E tenha perdido... Esta... Sim... Podemos usar... Mas... Também... O sistema leica... Ou... O GPS leica... Tem uma... Própria... Fita... O que é que se faz com a fita? É... 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 Esta fita... Nesta base... Tem um buraco deste lado... Onde... Tem um macho... Tem uma fêmea... Onde... Esse macho da fita métrica... Encaixa... Logicamente... Os machos... Se encaixam nas fêmeas... Então... Encaixamos aqui... Assim... Já está... O que é que se faz? E depois... Puxamos... A fita... Para medir... A altura... Do aparelho... Dali... Até... Aqui... Mas... Ele já subtraiu... A altura daqui... Certo? Apesar de não estarmos... A ler aqui... Ele... Esse sistema sozinho... Já foi subtraído... Essa distancia... Por isso... Só lemos... Já que nos limitamos... A ler aqui... Mas... Ele já tem o seu... O seu... A sua altura correta... Lida... Tá? Então... É assim... Que... Fazemos... Daí... Ligamos o aparelho... Deste ponto... Assim... Ligado o aparelho... É quando... Pegamos... O rover... Por quê? O GPS é composto... Por um rover... E a base... Ou a base e o rover... Então... Este GPS... É composto... Por duas malas... Então... Vamos abrir... O rover... Lembrei... Que a mala rover... É idêntica... A mala da base... Também... Vamos encontrar... Vamos encontrar... O recitor... O recitor... O recitor... Que é o rover... Neste caso... Qual a diferença... Existe entre... O rover... E a base... É que... O rover... A base... Recebe o sinal... E faz a correção... Devolve... Para o satel... Enquanto... Este... Já faz... A transmissão... Daqui... Para aqui... E do satel... Isso... Eu vou explicar... No gabinete... Para poder saber... Como é que as coisas... São feitas... Ok... Então... Aqui também... O procedimento... É o mesmo... Temos este encaixe... Fica aqui... E levamos... A antena... Encaixamos... Ok... E levamos... O bastão... Já encaixamos... O bastão... E daí... Temos... A caderneta... Na qual... Nós podemos... Ou... Manipulamos... O funcionamento... Deste aparelho... E o funcionamento... Deste aparelho... Porque inicialmente... Temos que... Iniciar a base... Passar a redundância... A base... Depois... O rover... E o levantamento... Nós sempre faremos... Com... O rover... Fica aqui... No bastão... É sempre seguro... Agarrar... O aparelho... Qualquer... E... Roscar... Simplesmente... Um bastão... Ou algo... Que esteja por baixo... Evitando... Roscar... Simplesmente este... Porque qualquer descuido... Pode cair... Então... É mais ou menos... Isso... Daí... Daí... Temos o encaixe... Na qual... Na qual... Colocamos... O... A caderneta... Na qual... Colocamos a caderneta... Então... É simples... É... Levar a caderneta... Encaixamos aqui... Então... Tem uma tira... Encaixamos... E este... Sempre... Vai pegar... A... A parte... Necessária... Como vê... Ok... E... Apertamos... Assim... Já está trancado... Não se... Desconecta... Então... É simples... Depois daí... Tendo... Tendo o próprio encaixe... Deste... Aqui na... No bastão... Pegamos ele assim... Daqui... Já podemos trabalhar... Onde nós precisamos... O... Trabalhar... Caso isto... Esteja... Inicializado... Inicializado... Lembrar que... Para o vídeo... Não ficar muito longo... E cansativo... Vamos dar uma... Curta pausa... Então... Até o próximo vídeo... Onde vou explicar... Todos os procedimentos... Passo... A passo... Como iniciar a base... E... Como fazer o levantamento... Ou mesmo... Implantação... Daí... Que não se esqueça... De se inscrever... No canal... Deixe vosso comentário... Deixe vosso sugestão... Deixe a vossa dúvida... E... Até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...